Fala, meus dinossauros! Cara, acabou de lançar o trailer de Como Treinar o Seu Dragão Live Action. E cara, todo mundo aqui do canal, acho que sabe, que eu já falei várias vezes, que eu sou fã demais de Como Treinar o Seu Dragão. É com certeza a minha franquia de animação favorita. Disparado, eu amo Como Treinar o Seu Dragão. E eu tô um pouco com o pé atrás, lógico, com Live Action, sempre fico com o pé atrás, mas vamos ver o trailer. As imagens que tinham saído antes, estavam maravilhosas, mas vamos ver o trailer que eu comento depois de assistir o trailer. Vambora! Me... Os membros do bladô, mano! Não, o bladô do Soluço tinha se aposentado. Ele voltou! Ele voltou, caramba! Eu sou um viking! Eu sou um viking! Caralho! Meu Deus! Eu não vou te machucar. Tá, 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 tá. Ó, ó. Estou arrepiado. Moleque, eu tô arrepiado. Meu Deus! Eu tô muito arrepiado agora. Calma, deixa eu voltar, deixa eu me recompor. Cara, isso tá maravilhoso. Esse trailer aqui tá sensacional. Meu Deus! Eu tô louco. Nossa, eu tô... Fiquei emocionado. Porque, cara, eu amo Como Treinar o Seu Dragão. Minha cena aqui é a favorita do Jurassic Park e Como Treinar o Seu Dragão e o universo Marvel em geral. Mas Como Treinar o Seu Dragão tá no meu coração demais. Eu amo demais. Vamos voltar em algumas partes aqui, né, tá ligado? Porque, pra ver o trailer, assim, aqui tá o início. Perfeito, né? Igual o da animação. Aí aqui você vê o Soluço lá. Aqui o estoico. Naquela cena no final. Onde eles estão indo buscar o Ninho dos Dragões. E aqui tá muito fiel aquela hora que ele manda jogar a bola de fogo e a bola de fogo vindo. Tá perfeito, cara. Tá perfeito. O Soluço falando com o pai. A arena. A arena de treino e de luta com os dragões. Muito top. Perfeito. Ele falando com o pai. Os dragões. Eu tô tentando... Olha aqui, ó. O... Cara, me deu branco com... O... Ah, me deu branco o nome dos dragões, mano. Só lembro do Furia da Noite. Esse aqui é o dragão da Astrid. Esse azul aqui, que eu esqueci o nome. Aqui é o de duas cabeças. Que é o... Dos irmão besta lá. E aqui é o que se auto... Bota fogo. Bota fogo. Bota fogo. Aqui é a cena, óbvio, do Soluço encontrando o Banguela. Pela primeira vez, depois dele derrubar o Banguela. E cara, mano, isso aqui tá perfeito. Tipo, se você pegar um pouco da animação, óbvio, o olho tá num lugar diferente. Eu acho que o olho seria um pouco mais pra cá. Mas tá perfeito. Não me importo com isso nem um pouco. Porque olha isso aqui. Mano, olha que perfeição. Cara, ficou incrível. Ficou perfeito. O Banguela tá perfeito, irmão. Tá todinho igual. Pulou do desenho pra live action. Perfeito, mano. Eles só pegaram o modelo do desenho e botaram em live action. Só isso. E botaram uma qualidade ali pra parecer real mesmo. Porque tá perfeito, mano. Puts. Olha isso, que fantástico, cara. Ele tá muito bem, esse ator aqui. Eu não sou o nome dele. Assim, eu não sou muito de decorar nome de ator. Ah, tá perfeito. Assim, meu Deus. Vem trilogia aí, tá? Se eles fizerem igual os três filmes, vem trilogia. Eu tô nem aí que eu vou saber a história. Faz live action que eu vou ver e eu vou chorar do mesmo jeito. De verdade. Cara, eu tô muito feliz. De verdade, eu tô muito feliz. Se vocês repararem, não botaram no trailer uma das coisas que mais tá causando polêmica em contra o nosso dragão live action, que é a Astrid, né? O pessoal tá querendo boicotar o filme por causa da escolha da atriz que vai fazer a Astrid. E sim, eles não tão respeitando a cultura nórdica, que é onde se passa o Como Treinar o Seu Dragão. Eu vou assistir o filme, não é o Como Treinar o Seu Dragão. Eu vou assistir o filme de qualquer maneira. Lógico que, pra mim, tanto que eles nem botaram no trailer ela aparecendo. Eu quero ver se vai ter outro trailer depois que ela aparecendo, se vai gerar essas polêmicas ainda, como que vai ser. Tô torcendo muito pra ela fazer um ótimo papel pra salvar isso. Até onde deu pra ver, tá muito fiel. Eu não sei porque eles não foram fiel na parte da Astrid, mas acontece. Vamos esperar e torcer pra ela conseguir atuar muito bem e se salvar das críticas, que vai vir muita. Vai vir muita, com certeza. O pessoal vai cair em cima matando, porque nessa parte vai ser diferente, né? Não vai ser diferente, porque se ela interpretar direitinho, vai ser fiel. Só não vai ser fiel à cultura nórdica normal. Hoje em dia, nada é fiel, gente. Vocês têm que lembrar. Nada é fiel à cultura no cinema, hoje em dia. Então, vamos torcer. Eu tô torcendo demais pra Como Treinar o Seu Dragão ser fascinante. De verdade. Eu amo essa saga e eu espero que esse filme seja incrível. Eu vou estar lá na estreia e vou falar pra vocês como esse filme foi quando lançar. E essa semana também estão falando que vai lançar o trailer de Jurassic Park. Rebirfe. Vamos esperar. Talvez até sexta lança, que estão falando. Vamos esperar que aí, quando lançar, eu vou ver com vocês aqui. Fechou? Comenta aí, gente. Vocês vão querer ver Como Treinar o Seu Dragão? Eu quero muito. É um dos filmes junto com o Jurassic Park, o Lost Jurassic World Rebirfe, que eu tô mais hypado pro ano que vem. Comenta aí se vocês vão querer ver Como Treinar o Seu Dragão. Então é isso, meus dinossauros. E aí no final vai ter mais dois vídeos pra vocês verem de Biologia e para o Seu Dragão e muito mais. Então um beijo e sejam extintos. E aí no final vai ter mais dois vídeos pra vocês verem de Biologia e para o Seu Dragão.